Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me cede, eu só pago o que me cabe Brechó que é seu outlet, eu só pago o que me cabe É isso, MCs, peguem o mic aqui Tirem o poupar Tá bom, pode pegar o mic aqui É isso, né? Uou, uou Lili vai começar, saiu, falou que ia começar, falou, então é isso Ei, 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 tá, dá pra vida Poupar morrendo aí morre de uma vez, né? Dá a cara, foda-se Lembrando das demarcações aqui, certo? Sorry, sorry Sou pequenininha, mas sou espaçosa Bora lá, então, dejeitar a Ian, certo? Pode pá, pode pá, vou puxar o grito então assim, ó Ei, ei, ei Isso é batalha, bate e volta, tem duas MC rimando Uma sai intacto e a outra sai sangrando É isso mesmo? Me atrapalhei do grito Tô bem? Tô bem? Vem Eita porra Então vem, então vem, então vem Ó, cê falou um papo agora quase que eu entendi o que você tava improvisando E pelo visto que você gaguejou Na verdade é você que vai sair sangrando Ou não vai sair intacta A Lily vem pra empática Nessa daqui eu vou falando que eu sou força Mas na verdade eu não sou tática Claro que eu gaguejei Sabe, né, mano, que agora eu sigo com esforço Até perdi a rima, mas te mando pro calabouço E é isso mesmo Sabe que eu rimo até Mr. Dan Não adianta se eu errasse eu poder consertar todo dia amanhã Poder consertar todo dia amanhã Tá ligado na fita, cê não vale nada Você mesmo falou que errou sua rima Porque lá em cima tava decorada Cê tava era decorando pra poder mandar com a Lily Só que tá fraco, melhor aí essa decorada Ou quem sim Cê falou que minha rima não vale nada Só que eu explico aqui na improvisação É que ela vale muito Todo dia que eu mando as minhas rimas no vagão Truta, vale dinheiro que eu trago sustento para minha casa Mas também eu prezo muito o sorriso que eu dou todo dia que eu sigo na estrada Por isso que essa nova escola eu falo agora que logo se engana Porque pra mim ter valor não é ter preço Por isso que não é cafama Por isso que eu falo, cê tá ligado? Nessa agora você não me engana Ter valor é ter preço Não, é ter apreço por quem se ama Só que eu não sou vendida Sabe né mano que eu mando no improvisado Porque rimando você tá tá cega Então acho que sua zima tá vendado Vai se fuder E é isso mesmo que eu tenho aqui pra falar pra você Até que você rima bem Só que cê não vai ganhar aqui nesse procedimento Tá ligado nessa fita Eu vou falando agora Que eu não fico omisso Na verdade essa rima tá mais decorada Do que aqueles discos Tipo de Ultimaia Cê tá ligado que era Paraguai? Ô quem? Se eu te respeito como MC Mas melhora se não mando pra casa do caralho Ela falou que minha zima é decorada Explica aqui na batida É que vai tá decorado Meu rosto no telão Tipo MC Drica Truta Quando meu som explodir É isso mesmo que eu tenho esforço Por isso que eu sigo rimando Todo dia sempre Tá ligado nessa saga Eu tô cansada de comparação de fraco Com a MC É isso? É isso É isso O DJ falou, tô falado Certo? É isso Calma Ok, Google Vou ficar aqui no meio das férias Certo? É isso, gente Vota aí, certo? Vota Vota com vontade Certo? Vou fazer uma música Vota com vontade Tipo um Senta com vontade Vota com vontade, tá ligado? Senta o dedo no negócio da votação Vote Vote, contribui, certo? Votou, vai lá Contribua com O esquema dos cinco centavos ainda tá valendo, tá rapaziada? Não escuta ela, não Só escuta quando ela for rimar, certo? Sem comparação de votos, certo? O bagulho aqui é limpo Vão, uma desligação, por favor, produção E é isso, né, meu pessoal? Votou como a Batalha das Venenosas? Venenosa Isso é louco Só o veneno Só o veneno que escorre Eita, lasqueira Olha Salve, Portugal Manda pix Oh, a moda de Portugal aí é qual? Eu não sei, talvez seja euros Não sei Acho que não Pesos? Não, não sei Euros? Então Cinco euros, olha que beleza Imagina O euros vale seis reais no Brasil Olha só Olha É isso aí Então é aí, português Pero que jo Não sei o que estou Tá ligada? Vou falar um bagulho aqui, ó Manda o pix, certo? Já que vocês roubaram nossos ouros Seus antepassados Devolve nosso Devolve em pix, vai Cirúrgica Saca do pix Saca do pix Vai português Vai português Lili levou essa, certo? Porém nada está perdido Quem terminou começa, certo? Vamos mesmo Então vamos lá Quente-se na vez e na voz Eu quero ver sangue Pra você ir fazer aí da sua casa Porque é isso Tô sem criatividade Levanta a mão Quem passou o desodorante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Pode pá, pode pá, pode pá Ei, 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 ei Admiro o seu corre Parece com o meu Só que nem mano eu assemelho Você se fudeu Porque se trombou Coa quem se de frente pro espelho Truta, cê não entende Tipo Alice pra você ganhar ilusão Porque hoje eu vou mostrar O que é de verdade Que eu faço improvisação Sem maldade, na verdade eu falo Agora cê corre perigo Na verdade eu sei quem tá no espelho Com certeza que ele é meu inimigo Só que não é você Cê tá ligado nessa fita que eu falo Ideia pra frente Pra mim é fácil te assassinar Nessa batalha é uma mera oponente Só que eu quando olho pro espelho Sabe né mano eu me desfaço Porque eu sei quem é meu inimigo Porque todo dia eu me corto com caco Truta É minha rima que tá em jogo Também é minha vida Por isso que eu me dou toda vez Que eu abro a boca em cima da batida Ligado nessa fita Por isso que é o peso de ser criada Por uma mulher Na verdade eu juntei os meus caco E esses cuzão pisaram em cima de mim Hoje corta o pé Isso que é foda e não dá pra entender É porque eu tô mudando a porra do jogo E eu tenho certeza que eu vou vencer Pode cortar meu pé É porque eu sigo aqui no improvisado De tanto esses filha da puta Cortar meu pé É quem sim se tornou com o calcanhar calejado É isso mesmo Sabe né mano você é demente Porque eu não tenho medo de caco Porque com qualquer MC Tem que bato de frente Ai dá licença cê na MC Pra mim cê não honra a sua diretriz E falou que tá com o calcanhar calejado Desculpa aí vai ficar ou sem Aquiles Então pega mesmo a sua visão Tá ligado nessa ideia pira Cê acha que cê tá me seguindo É virado com o calcanhar Me chama e curupira Como que eu não sou MC Sabe né meu mano Que eu te desbanco Nossa não sou MC Falou que a mina que faz o mesmo trampo Uau Sabe que agora você tá de parabéns Só que você se fudeu Porque eu sou mina Sou MC Te causo meu refém Da hora cê é isso Só que eu vou provar Agora que cê é amadora Se cê é MC Me fala o rap e hop Me fala com o rock Cê é rimadora Por isso que eu falo Cê tá ligado nessa fita É Cê MC é diferente Não é só segurar o microfone E falar Tem o rima no pen Só que eu falo que eu sou MC Eita Caralho chave parceira É isso mesmo certo Votação aberta É então E aí o público fica como Senta o dedo na votação E manda o pix Vote 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 e manda o pix Pix e manda Faz o pix família Ei Pix E não esquece de acessar meu som Quem se MC O som tá brabo Tá quase batendo 2k Ó verdade Faz o pix Posso falar rapidão? Aí ó Quem se lançou um trampo Certo Vão lá conferir O bagulho tá batendo 2k Ajuda a mina aí Bater 5k Vamos ver se tem É isso mesmo O desafio tá lançado Será? Valeu família Quando chegar em casa Eu vou assistir Me manda lá Quem se MC Me lembra É a quem se O novo grito agora vai ser Faz o pix Olha o flash Mata esse cara Olha os portugueses É Tá ligado Reparação a história Aldeia O que? O que é isso? Não tem Ah tá Tá fala aí você Eu não entendi ainda Sou uma senhora É isso mesmo família Dita a exclamação aí Que vai aparecer os negócios Exclamação donate no chave Certo No chat Aí vai aparecer a chave do pix E vocês vão conseguir Mandar um pix Pra fortalecer a cultura Hip hop Yeah Yeah É batalha Aldeia Salve pro Kral Que é o melhor do Brasil Batalha aldeia Arroba gmail.com Certo? É batalha aldeia Não tem Certo? É batalha aldeia Gmail.com Certo? Ai Tem esse nóis E é isso então Já que vocês Estão querendo Né? Vamos lá então Terceiro round Eu esqueci de falar dos cinco centavos Mosquei Vai DJ Eu quero aquele bravo agora Certo? Pro terceiro round Tirar o empopar Quem começa Quem se na vez e na voz Certo? Quero ver sangue Você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip hop Hip hop Você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip hop Hip hop Uou Uou Ei 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 Quem se Hãn Falou que eu não sou MC Cheguei no terceiro Pode crer É pra mostrar que tudo eu posso Sabe né mano Só basta eu querer Não adianta vir me desmerecer Porque eu passo por cima E é isso mesmo Se você não abaixar soa bola Eu vou abaixar a sua autoestima Cê não vai abaixar minha autoestima Nessa saga Eu não sou perdedora Na verdade vou passar pra final Porque depois é gladiadora Enquanto você não entende Olha Mantenha a disciplina Já falei São oito anos de batalha Pra mim cê é só uma menina Falei que vou abaixar, só que né mano eu vou te falar Claro que você vai ganhar, só se há quem se deixar Isso não é mano que não vai acontecer, só que sabe que você não tá entendendo E é isso mesmo, cara é Lili, rima você tá devendo Só se há quem se deixar, pelo amor de Deus Enquanto eu falo agora, na rima eu falo pros meus Olha só, essa mina pra mim é a maior sequela, morto não fala Depois que eu matar alguém, por favor avisa ela Ah, morto não fala, só que meu mano aqui eu vou te falar Como que morto não fala, você vai falar isso quando eu te matar Claro né mano, pode chorar, e é isso mesmo eu vou dizer Morto não fala, por isso que meu rap eu tô fazendo, é isso mesmo, pode crer Pode falar, mas não dá pra assimilar Pouca ideia, nada de informação nessa batalha não vai constar Seu flow é da hora, tá ligado, não perco o tempo Mas na verdade o que te falta é mental e condicionamento Não é pouca ideia, sabe né mano que seu verso desanima Como você fala que é pouca ideia, sendo que é quem se tá portando só rima E é isso mesmo, sabe né mano que agora na pista eu te atropelo Pode bater de frente, que eu te mando aqui pro cemitério Foda dessa vida enquanto eu te falo pra mim Agora você só fala bosta porque eu respondo Eu faço ataque e mesmo assim você não manda resposta Por isso que eu falo, olha agora Porque meu sorriso é desgosto Enquanto você olha aqui eu vou arrancar o sorriso do rosto Pode arrancar o sorriso É isso, certo família? Vota Agora é 10 centavos Vota nas minhas favoritas Certo Certo Olha, tivemos isso aí Ai, português Yeah Preparação histórica, certo? Agradece aí em euros Euros O euros tá 6 reais, eu fico olhando porque eu fico lá na tua fonte E nós recebemos em euros, olha que chique Ai eu fico vendo, né, quando o que tá mais alto pra poder tirar o dinheiro, né É isso, né Euros Você paga em euros, olha só, né Nem pra qualquer um, entendeu Isso aí Imagina se ele mandou 100 euros 5 euros, 5 euros deve dar 30 reais, olha aí Olha, temos ali Uma pessoa que entende de matemática Gente, eu vou fazer a cara de cachorrinho sem dono Será que cola? Eu mando o pé aqui do pé Ah, caralho, venceu Gente, apelou Mentira Morte, morte a the girls Corte o marque dessas meninas Por favor Tem que jogar alto Pac do pé é foda, né As ideias, mano Não, não Tá ligada, né, família Mas é isso Aí, ó, pés em 35 É isso? Então é isso, então É isso Lili levou essa, certo? Mas muito barulho pra quem se... Satisfação, família Satisfação, muito obrigada Vocês perderam o pac do pé Né? Tá vendo, família? Aí é o business, Fih Perderam Tem pac, mas tem som Agora é só pagando, hein Então, eu não sei Vou descobrir Fica aqui no cantinho ali Bebe uma água, né Dá uma descansada Coloca tudo isso Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Bicho aqui, seu outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja É muito caro Eu só vende na sua loja